Oi gente, tudo bem com vocês? E não, Kung Fu Panda, eu não quero a música de vocês, tá linda, maravilhosa, mas não, obrigado. Hoje, gente, como vocês sabem, esse é o meu primeiro vídeo, tô até emocionado, em que eu tô usando meu PC novo. Sim, eu consegui um PC novo. Chegou! A Pichal me enviou isso aqui, porque eu comprei, na verdade, né, porque eu não fui patrocinado. Aí eu vou botar as especificações desse PC aí na descrição, beleza? Mas como eu tô planejando fazer muita coisa nova aqui pro canal, eu vou fazer esse vídeo mais simples, tá ligado, e mais rápido, pra que vocês possam aí ter alguma coisa pra consumir, tipo, um conteúdo legal, e também, a partir de semana que vem, uns conteúdos mais diferentes, mais dinâmicos, porque vai ter mais edição, vai ter... o roteiro vai continuar, tipo, sendo bem trabalhado, como sempre. Mas é isso. Então hoje a gente vai aproveitar e ensinar a vocês maneiras de treinar no Brawlhalla, tá bom? Eu espero que vocês gostem. O vídeo de hoje é o último vídeo que vai ser simples dessa maneira. Ai, tô emocionado. Enfim, gente. Uma coisa importante pra você que quer treinar. Primeira coisa que você vai fazer, toda vez que você for jogar Ranked, ou qualquer outro modo de jogo, por exemplo. Aqui, ó. Você quer aprender a jogar Brawlhalla pra ser um player fodão, pra participar de campeonatos. E às vezes nem precisa ser só isso, tá, gente? Às vezes você quer só aprender a jogar o jogo. Primeiro, se você vai treinar com o teu amigo, configura a sala do jeito que eu vou fazer agora. Coloca dois personagens... dois personagens... dois slots pra pessoa, só pra garantir que ninguém vem entrar e vocês começarem a jogar um FFA do nada, porque muita gente faz isso. Aqui no tipo de mapa, você vai botar Torneio 1v1. Por quê? Nos mapas da Ranked, se você deixar assim, só vai aparecer mapas de campeonatos que podem ser jogados em campeonatos. Entenderam? Se eu deixar aqui, ó, no automático, ele vai setar automaticamente o mapa. Eu tenho que ter alguém pra jogar contra, né? Então vai ter todos esses mapas e muitos desses aqui, como esses aqui, ó, por exemplo. A gente não tem Toilet Grove, a gente não tem o King Pass, o Thunderguard, esse daqui. A gente não tem o Plains of Past, esse mapa horrível. A gente não tem o Fang Wild, a gente não tem Shipwreck, a gente não tem esse daqui que eu esqueci o nome. E a gente não tem o Spirit Reel. Então, o que você faz? Você tira do automático e põe no Torneio, pra você se acostumar com esses mapas, que são só mapas que podem ser jogados em campeonatos. Eventualmente, pode vir mapa novo, pode rotacionar, pode eles terem um sistema diferente pra sempre ficar variando os mapas? Pode, mas atualmente não é assim que funciona, então você segue isso. Então, outra coisa que você vai fazer é desativar os gadgets. Links, o que é gadget? Gadgets são as coisas que caem do céu tirando, basicamente, as armas, né? Tudo que você pode pegar e jogar no oponente. Armas você também pode. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. No caso, spikeball, bomba, aquela paradinha, trombeta lá, esqueci o nome. Acho que não é trombeta. Enfim, você tem também a mina, tá ligado? Você pega a mina e joga ela. Enfim, você tira, porque isso daqui dá pra desativar em ranked também. E outra, quando for jogar campeonato, nunca vai ter gadget. Isso é oficial, já tem muito tempo. Então, você desativa, porque gadget só atrapalha, tá ligado? É divertido no free fall, divertido em custom, mas se você quer treinar e se você quer jogar ranked, você desativa, porque só atrapalha. Você, muitas vezes, vai morrer por uma spikeball aleatória, tá ligado? Você vai morrer por uma bomba que você quis pegar e não conseguiu pegar e bum, tá ligado? Então, você desativa, beleza? E não acabou ainda. Aqui, o restante você deixa igual, tá ligado? Se você for treinar 2v2, você coloca dano em equipe, não se esqueça disso, porque ranked é sempre com dano. E aqui, ó, na seleção de mapa, você põe aleatório. Muita gente deixa em votação pra fazer o quê? Escolher sempre o mesmo mapa. Aí, qual a graça, tá ligado? Você nunca vai treinar em outro mapa. Aí, tipo, que tipo de player que você é, tá ligado? Aí, você vai no campeonato, o primeiro mapa que o cara bane é o seu mapa preferido que você só joga nele, tá ligado? O cara vai lá e deixa de propósito só os mapas que você não gosta. Porque ele viu você fazendo isso em algum lugar, sei lá. Você jogando só em tais mapas, ele vai lá e tira o que você gosta. Então, você sempre bota em aleatório. Pode cair no mesmo mapa duas vezes em seguida, três vezes? Pode. Mas a questão é que você vai cair em outros mapas também. E aí, esse é o objetivo. Se você quer treinar, você vai treinar em todos os mapas. Porque cada mapa é uma coisa diferente. Em alguns mapas, você tem uma estratégia diferente. Você tem piques diferentes. Piques de legend, caso você não tenha entendido. Entenderam? Entenderam. Eu acho que entenderam, né? Então, esse é a coisa inicial que você precisa. Show? E se você estiver na ranked, você vem aqui, em configuração aqui em cima. Você vem aqui, banir gadgets, deixa ativado. Ah, links, e se o cara estiver desativado? Se o cara quer gadget e eu não? Vai priorizar quem deixa isso daqui ativado. Entendeu? Ó, somente mapa de torneio você também deixa ativado. Que vai priorizar quem tá deixando isso daqui ativado. Porque, assim, ter uma ranked onde você pode jogar da mesma forma que você joga no campeonato é muito mais saudável, é muito melhor pra todo mundo. Então, eles fizeram certo de priorizar quem tá deixando isso ativado pra treinar dessa forma. Entenderam? Aqui, ó, mapa banido. Você pode banir um dos mapas da ranked. Beleza? Se você deixar desativado, vai aparecer todos os mapas. Mas você deixa ativado, tá bom, meu querido? Aí, por exemplo, eu não gosto do Brawlhaven. Você vai lá e bane. Ah, Lynx, mas eu não gosto do Brawlhaven, daí tu falou pra eu treinar em todos os mapas, daí em ranked eu nunca vou poder treinar nele. A questão é que você só pode banir um mapa na ranked. E na hora de você participar do campeonato, você pode inicialmente banir vários mapas e deixar três pro seu inimigo escolher. E caso você fique pra escolher por último, vai sobrar três mapas. E se você tá banindo um mapa, vai sobrar dois de três. Certo? Certo. Então, você sempre vai ter um mapa ali que você pode excluir da sua vida, tá ligado? E eu excluo... Que mapa que eu... Small Great Hall. Eu não gosto do Great Hall. Eu não gosto do... Tem uns mapas que eu não gosto por questão de plataforma e edguarde, tá ligado? Mas tem outros mapas que eu não gosto tanto, mas, no geral, ele é um mapa bom. Então, eu deixo ele lá. E caso você não saiba o nome dos mapas, mano... Tá complicado, hein? Você vem aqui no Training, deixa só os mapas de campeonato, um V1, vê o nome dos campeonatos... Campeonatos. Vê o nome dos mapas. No caso, tava o Great Hall, né? Cadê o Great Hall, mano? Ó, viu? Nem sei, tá ligado? Ó, o Great Hall. Aqui, ó. Esse mapa. Esse mapa é muito estranho. Ele dá muitas vantagens pra várias armas. E outras, você fica bem complicado de jogar contra elas, tá ligado? Fora que a plataforma dele, ele é bem propensa a usar LED Cancel sem querer, né? Então, eu já até postei no Twitter uma vez que eu tentei fazer Down Air de site e saiu três vezes Down Light. Enfim, mapas, né? Mas se lembre que cada mapa é uma estratégia diferente. Agora, em relação a personagens. Mano, deixa eu desativar aqui, ó. Mano, campeonato. Se você vai jogar um campeonato, você pensa nos status, que é a coisa mais... Tipo, na cara que vai, tá ligado? Se o seu oponente escolheu primeiro um Legend com, tipo, Scarlet, tá ligado? Você vai procurar um Legend que tenha mais defesa. Provavelmente, né? Mas é aquela questão, mano. Joga com o que você se sente mais confortável. Senão, na hora da luta, você vai te ultar fácil. Entenderam? E vocês podem comparar. Tem um vídeo da estação Brawlhalla explicando muito bem todas as stances. Mas eu vou resumir. Eu vou deixar aí no card. Mas eu vou resumir bem rápido. Ataque, que aí no caso é o primeiro, é o dano. Quanto maior, maior o seu dano. Só que isso também implica com a defesa do oponente. Porque quanto maior a defesa ali dele da stance, maior a defesa dele. Ou seja, é uma coisa contra a outra. Então, basicamente, ataque é pra mais ataque. Defesa é pra mais defesa. E isso não tem segredo. A velocidade de speed lá embaixo é o quão você corre rápido. Tá ligado? Então, personagens tipo Lucien, Artemis, que tem uma speed muito alta. Ele tem muito mais facilidade pra voltar pro stage. Tá ligado? Isso é a coisa que mais impacta na gameplay quando a gente fala de speed. Pode dar certas vantagens aí, dependendo do seu playstyle. Você utilizar uma speed muito alta pode ajudar pra caramba, dependendo da maneira que você joga. Mas a questão aqui que é muito mais clara pra gente ver é que stage é grande. Se você for com light de speed muito alta, ou até com assim ó, com 9 de speed, é um absurdo. Às vezes você consegue voltar quase com um pulo só. Tipo, lado infinito, tá ligado? Agora, o que é aquele último lá no canto, Lynx? Aquela espadinha ali. O que é essa destreza? Então, destreza, ela implica exclusivamente em uma única coisa como todos os outros. É o quão rápido você se recupera de um ataque. Mas isso é importante, Lynx. É, algumas armas se beneficiam muito disso e outras armas não fazem nem diferença a destreza. Mas, por exemplo, Katar, você tem vários combos. É, no caso, combo, tipo, que o oponente não pode escapar se você tiver uma boa destreza. E tem um tanto específico, tipo, 5 consegue fazer o combo com o oponente escapando só com 1 de dodge window. E, às vezes, 1 de dodge window, se o cara não tiver dodge, ele não consegue dar jump. Só que se você tiver uma destreza muito baixa, o dodge window já aumenta 1, né? 1 de dodge window, 1 frame. Aí ele consegue dar um jump pra sair ou dar um dash, tá ligado? Agora, você tem uma destreza muito alta, você pode fazer aquilo tudo true sem o oponente ter opção de escapar. Esse é um exemplo básico, tá, gente? Mas sempre vai ter uma arma ou outra, por exemplo, side. Side, com o Jiro, você consegue fazer neutral air, side air, true. Basicamente, é só com ele e com o Vector, Vector V, com o Vokov, beleza? A partir de 6, eu acho, eu não tenho opção, não vou falar nada aqui exatamente, tá? Você não consegue mais fazer true, porque vai ter um de dodge window aí. E essa destrezazinha que o Jiro tem faz com que seja true, beleza? Destreza implica nisso, você se recuperando rápido do ataque, você consegue partir pra um próximo ataque mais rápido. São questões de frames, porém, frame em um jogo de luta é super importante. Agora aqui, você pode escolher qualquer mapa, tá ligado? Você pode botar aqui, sei lá, tipo, mapa de teste, ativado. Vamos botar, tipo, mais fácil, tipo, só os mapas 1v1 pra ficar mais claro aqui pra gente. E você pega, tipo, um mapa que você costuma cair. A questão é que é bem aleatório, né? Então não dá pra falar muito. Mas vamos pegar o Demon Island. Demon Island tem o quê? É de guard bem precária, né? Esse daqui é bem complicado. Ele tem aqui, ó, bem pequeno, tá ligado? Ele é um dos mapas mais pequenos na questão de edge aqui embaixo, tá ligado? Esse Paranauê aqui, ó. Entenderam? Eu não lembro do nome agora. Enfim, aí, por exemplo, essas cigs aqui, ó. Ou essa aqui. São cigs que nesse mapa podem tirar muito proveito. Só que a coisa mais ridícula desse mapa, por exemplo, é o Rayman. Com essa cig aqui, ó. Porque ele cobre toda essa área e o seu oponente não vai ter muita opção, tá ligado? Então, é ridículo isso daqui. Mas vamos agora pra questão mais de treinar. Vocês viram que apareceu 90... Ah, tá. 98 é por causa do dano que tá aqui, ó. Enfim, vamos agora mais pra questão de treinar, mano. Cada pessoa treina de um jeito. Não existe um modo padrão que você vai treinar e você vai ficar expert. Só que assim, se você tá no prato, a primeira coisa que você precisa treinar é true combos, tá ligado? Ah, Lynx, mas eu acho que tem coisa mais importante. Assim, tudo que eu vou falar aqui é importante num nível. A questão é que, vamos falar sobre prata. Prata sai atacando igual um doido. Então, se ele acaba acertando o ataque, ele não dá continuidade. E ter essa noçãozinha de fazer combo vai te ajudar a ter uma noção de recuperação e de quando que você pode agir ali contra o seu oponente, tá ligado? Você vai procurar acertar sempre esses true combos. O que é true combo? True combo é combo que o oponente não pode escapar. Existe outro tipo de combo? Não. Brawl Hall é assim. Combo é true combo. Agora, quando o oponente pode escapar... Assim, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Caramba, errei. 17 de dodgewind. Você viu aquilo? São 17 frames que ele pode escapar. Isso não é combo. Pode funcionar pra você acertar seguidamente? Às vezes pode. Por exemplo, assim, tá ligado? Você fala, nossa, eu fiz um combo muito maneiro de marchar. Não, isso não é combo. Isso é uma string, beleza? Eu ensinei lá nos vídeos de nomenclatura. Tá aí no card. Eu ensinei, tipo, o que é combo, o que é string e todos os nomes dos ataques básicos. Então, isso daqui não é combo, tá gente? Agora, isso daqui é combo. Por quê? Porque não apareceu a janelinha de dodgewind. Agora apareceu. Ou seja, não foi true, porque eu fiz muito devagar. Entendeu? Dodge, dois dodgewind. A questão é você treinar até não aparecer. Agora, por exemplo, de machado você tem isso daqui, ó. Eita, caralho. Isso daqui, ó. Isso daqui pode ser true. Vocês viram? Não apareceu a dodgewind. E pra aparecer você ativa isso daqui, ó. Vou mostrar paralisia. Então, sempre que você for treinar, tá ligado? Você deixa isso ativado. Ah. Aí agora, por exemplo, eu quero treinar de luva. Ó. Isso daqui é true. Tá ligado? É simples de fazer. Então, você tenta e acostuma até isso daqui sempre ser true. Entendeu? Porque isso daqui é básico. Tipo, o downlight, ele abre porta pra algumas coisas bem legais da luva. Então, você treina o tempo aí que você pode, por exemplo... Se movimentar, depois de recuperar do ataque. Então, se é true, você vai ter que treinar isso aqui até ser true. Aí, depois, você pode procurar um recovery. Você pode procurar um neutral air. Só que neutral air é uma parada bem antiga. O pessoal não usa muito hoje. Mas você pode pegar essas coisas mais absurdas, assim, entendeu? Pode acontecer? Pode. Mas isso você vai ter que ter um treinamento muito melhor. E pratas não conseguem fazer isso com tanta maestria. Ou seja, você não vai conseguir fazer num ritmo tão rápido. O problema de prata, inicialmente, em relação a combos, é essa parada. Eles não sabem conectar os ataques no tempo certo. Então, o combo fica assim, ó. Entendeu? Muito lento. Isso daqui, ó. É uma coisa super simples de fazer. Só que a galera do prata, por exemplo, vai fazer assim, ó. Muito devagar, tá ligado? Como que eu aprendi a fazer isso? Existe uma montagem minha. Na verdade, tem uma playlist de montagens. Eu nunca falei isso aqui no canal. Que são de várias plays minhas antigas e tal. Tem uma montagem que eu faço muito isso daqui. Porque eu tinha acabado de aprender e eu fazia isso direto. Eu colocava o oponente numa posição que eu conseguia fazer isso. E isso daqui era um treinamento. Na ranked. Toda hora, toda hora, tá ligado? E eu fui lá até conseguir. Então, pra tudo que você quer treinar, você tem que persistir muito. Até sair perfeito, tá ligado? Se isso daqui não sair true pra você, você tá fazendo errado. Você tá fazendo no tempo errado, tá ligado? Ó. Tá ligado? Você tem que ser rápido. Dê o bagulho, já dá o jump. Treina. Tô com toda a arma assim, gente. Vocês vão ter que treinar até conseguir ficar fera, tá ligado? Ó, fiz tudo isso daqui true. Beleza? Agora, se eu fizer mais devagar, não vai rolar nenhuma conexão. Tá ligado? Oito de dodge wind. É muita coisa. Você pode treinar downlight side air. Assim. Você pode tentar inverter. Tá ligado? Pode tentar isso daqui. É muita coisa que você pode tentar. Agora, eu não vou falar de todas as armas aqui, tá gente? Mas esse é só um exemplo. Aí agora com catar, você pode fazer isso daqui. E no caso, down air, down light. Ó, você viu que eu fiz true ali? Agora eu não fiz, entendeu? É porque eu não jogo de catar, então eu não tenho consistência karma, entendeu? Agora, se você tá jogando muito de catar e você não consegue fazer isso true, isso é um problema. Isso daqui também. Tá ligado? Ah, eu tenho que dar dash. Segura pra baixo. Ah, sai chase dodge quando eu for fazer pra frente. Mano, só segurar pra baixo. Ó. Opa. Entenderam? Ah, Lynx, mas eu não conheço os true combos, mano. Assiste campeonato. Tenta reproduzir o que você vê. O cara fez uma conexão muito louca. O cara fez isso daqui. Pá, pá, pá. Isso aqui. Não sei o que. Não sei o que. Mano, tenta reproduzir. Tá ligado? E tenta botar isso numa maestria, tipo, elevada no máximo que você consegue. Porque é assim que você vai conseguir evoluir. Pelo menos em questão de conexão de ataques. Agora você tem, tipo, movimentação. Você tem dash. Você tem que treinar dash jump. Dash jump fast fall, tá ligado? Qual que é o meu segundo fast fall aqui? Enfim. Você pode treinar. Fazer isso aqui, ó. Aí você vai treinando até você conseguir e tal. Você pode treinar, por exemplo, dash troll. Beleza? Que é bem importante. Muita gente faz isso daqui. Aí continua. Beleza? Você vai ter que treinar fast fall sozinho também. Fast fall. Ó, sem fast fall. Com fast fall. Beleza? Isso daqui é uma das coisas mais importantes, mano. Não existe pro player que não use fast fall. Todo mundo usa, mesmo que nem saiba o nome disso daqui, beleza? É só apertar pra baixo na hora certa. Aperte e segura. Porque se você parar, ele vai... Vai parar. Vocês viram o Ragnar tremendo? É porque eu fiquei apertando e parando, ó. Beleza? Agora se você segura, vai ter até uma animação diferente. Ok? Agora chase dodge. É isso daqui, ó. Ah, Lynx. Você faz chase dodge pros lados e não sei o quê. Um monte de coisa. Mano, quer fazer duas vezes? Você pode fazer. Sem problema nenhum. Só apertar duas vezes segurando pra frente. Ah, mas eu fiz no ar e não deu. Não vai dar certo. Por quê? Se você começa no ar, você só pode dar um x-dodge. A não ser que você acerte outro ataque. Entenderam? Agora, se você começa no ar, é só um x-dodge. Ah, achei uma coisa... Achei uma coisa, não. Lembrei de uma coisa legal. Você pode configurar o bot aqui, ó. Reação de esquivar. Você pode botar neutro, por exemplo. Aí você vai treinando com a sua arma quando o oponente dá spot dodge. Spot dodge é dodge parado. Entenderam? Mas daí, depois você vai treinando os outros dodges, tá ligado? Vai indo até você conseguir ler como se fosse algo mais automático. E depois, pra ficar mais complicado, você bota num aleatório, tá ligado? Pra você tá, tipo, perseguindo o seu oponente. Isso a gente chama de tech chase, uma coisa assim. Que é você conseguir perseguir o seu oponente aí a todo momento, tá ligado? Muitos players fazem isso com... Tipo, são incríveis fazendo isso, tá ligado? E vai um pouquinho da sua arma, você também precisa adquirir experiência com isso. Fica assim, mano. Você pode fazer esse treinamento mais intensivo, de ficar usando todas as mecânicas que você tá tentando aprender. E ficar tentando bater nele, tá ligado? E claro, tentar também não morrer, tá gente? Agora, sobre a speed que eu falei... Deixa eu pegar aqui, ó. Sir Holland, que não é muito rápido. Olha. Um. Dois. Três. Eu chego com uma certa dificuldade, tá ligado? Vamos pegar um personagem rápido agora. Rattori. Um. Dois. Eu já tô aqui, ó. Posso dar o recovery paradão, tá ligado? Isso influencia aquela parada que eu falei, beleza? Ah, tenta as conexões rápidas aí, ó. Aproveita que o cara tá se mexendo, né? Entenderam? Você vai, mano. Você vai, que nem doido. Fica ali treinando. Ah, Links. Agora, que modo de jogo que eu jogo? Cara, ranked, 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 ranked. Porque vocês acham que os próprios normalmente tem muita play na ranked, tá ligado? Muita win. Porque eles jogam direto. Aquela é uma das melhores maneiras de você treinar. Então, vai ranked, mano. Ah, eu quero experimentar. Experimentar, mano. Você vai cair com pessoas aleatórias. Podem ser muito melhores que você ou muito piores. Então, não vai ter um pareamento legal. Entendeu? Então, é isso que eu tenho pra falar, eu acho. Enfim, gente. Vocês curtiram o vídeo? Era pra ser um vídeo curto, mas acabou que não foi. Mas, obrigado por terem assistido até aqui. Um beijo. Muito obrigado por terem na estreia. Eu espero vocês sexta-feira na live, se a minha internet estiver normal. Porque, possivelmente, eu vou ter problemas com a internet. Mas, enfim. Se estiver tudo normal, amanhã, seis e meia, live, na Twitch. Eu espero vocês lá pra jogar X1 e talvez 2v2. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Quem quiser receber aula, importante. Pra quem quiser receber aula particular em cal no Discord durante uma hora. Você pode se tornar membro aí embaixo, beleza? Aí você se torna membro. A gente conversa no Discord. Te dou cargo. Que tem uma apostila com umas cinco páginas sobre coisas de fighting game. E é importante pra você entender sobre fighting game. Ué. Enfim. Tchau, gente. Até mais. Ai, que maravilha. Ai, que maravilha. Olha essa imagem, mano. Eu consigo ver as animações do Brawlhalla. Que bizarro. Eu consigo ver as animações do Brawlhalla. 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 Obrigado.